Próxima notícia. A próxima notícia aborda algo que interessa a todos vocês num assunto que eu acabei de falar agora. Ah, mas que assunto é esse? O assunto é a nova lei do esporte. Ou seja, está sendo promulgada, está sendo implementada uma nova lei do esporte que foi arquitetada, tem como redatora essa ex-jogadora de vôlei, Leila, que é especializada em falar pataquada na internet. E essa nova lei do esporte, ela regulamenta como que serão as leis trabalhistas para os atletas profissionais. Então você, escalador, você, escaladora, você que se auto-intitula dirigente de alguma entidade, você precisa ler, precisa se interar a respeito da lei do esporte. Essa nova lei do esporte, ela é uma extensão do Estatuto do Torcedor, da lei do Profrute, da lei do SAF e da lei Pelé. Ou seja, ela é uma releitura, uma reciclagem para isso. Então você, dirigente, você, atleta, você, pessoa que quer viver do esporte, recomendo imensamente ler o texto, e todos os links estão na descrição do vídeo para todas as notícias que a gente comenta aqui, a respeito do novo projeto da lei do esporte. Ainda não foi aprovado, mas já está em tramitação no Congresso. E vocês já devem ter percebido que não tem acontecido muita discussão a respeito das coisas aqui no Brasil quando vai aprovar alguma coisa. Então fiquem espertos, que pode ser que vocês vão ganhar um direito ou perder algum direito já adquirido. E aí, quando promulgar, queridinho, não vai adiantar você sapatear, não vai adiantar você entrar no STF, porque você já deve ter percebido que certos tipos de manobras políticas outrora funcionavam não estão funcionando mais.